33 mil jovens brasileiros de quase mil escolas, nascidos em 1999, vão fazer durante todo este mês os exames do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA. Pela primeira vez, todas as provas serão feitas em computadores e terão como base a disciplina de ciências com questões também de matemática e leitura. O PISA avalia a qualidade de ensino. 70 países vão participar da edição deste ano. Aqui no Brasil, o programa é coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP.